Fala, papeleiros! Como vocês estão? Meu nome é Patrícia e esse aqui é o canal Amarelo Neon, onde vocês encontram muita papelaria, muita arte, e eu já queria aproveitar esse vídeo... Calma, calma que eu vou chegar no unboxing, mas calma. Antes eu preciso agradecer vocês, finalmente saiu minha verificação lá no Instagram, e eu tô super feliz, não podia deixar de agradecer pra vocês aqui do YouTube também, afinal, muita galera vem daqui pra lá, então é claro que mais esse sonho, mas essa conquista não teria acontecido sem vocês. Mas antes que eu chore, Brasil, porque sou dessas, estou aqui com o unboxing da Paper Heart Box, edição especial de aniversário. Já é a quarta Paper Heart Box, eu acho, que eu recebo, ou é a quarta ou é a terceira, Paper Heart Box que eu recebo de aniversário, então assim, eu tô muito, 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 muito ansiosa pra mostrar pra vocês. É uma edição que sempre entrega muita coisa incrível, então é sempre muito esperada, todas as edições de aniversário foram fenomenais. A edição anterior, do mês passado, foi a Vintage, e foi uma das boxes que eu mais curti do mês inteiro, tanto que esteve no Top Box do mês de junho. Então, essa daqui gera muita expectativa, né, Brasil? Agora vamos pro unboxing, porque eu não tô mais com paciência pra enrolar, e vamos lá pra gente descobrir o que tem nessa caixinha. Ah, e detalhe, Brasil, importante vocês saberem que esse cupom que tá aparecendo aqui pra vocês, ele vale só pra primeira assinatura, tá? Ele não vale pra recorrência. Você vai lá, assina com esse cupom, e você ganha desconto na primeira assinatura, na sua primeira caixinha. Agora sim, bora que Paper Heart Box tá on! Olha que caixa linda! Várias bexigas, vários detalhes aqui na lateral também. Toda vez que tem edição especial de aniversário, a gente surta, porque ela entrega as melhores edições com esse tema, Brasil. E, ó, eu tenho tempo de experiência pra poder falar pra vocês. Se eu não me engano, já é a quarta edição, e sempre veio arrasando. Aqui, ó, vem todos os spoilers no verso. Eu não vou mostrar pra vocês nesse momento, porque eu também não quero ver. Mas só pra lembrar que a minha é a Premium, tá? Então é interessante a gente pensar que na básica vai vir a menos do que tem aqui. Veio lacradíssima, com essa visão perfeita do papel cartão. Inclusive, é um papel cartão bem grossão. Vem aqui, ó, com um bolinho, ó, e socorro, ó, já há sete anos da Paper Heart Box. E, Brasil, olha só essa primeira visão da caixinha. Bora conferir tudo, então. Vamos começar, Brasil. Ai, que ansiedade, socorro. De cara, bloquinho incrível. Olha só, bloquinho super decoradinho. Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver melhor, e também quero ver melhor. Ai, olha só, ele vem numa caixinha, gente. Olha que mimoso. Socorro. Uma notinha adesiva super fácil de tirar, ó. Tá vendo? Super, ultra, mega decorada. Não conhecia esse produto, acredito que seja importado. Já começamos muito bem essa caixinha, Brasil. Temos aqui essas washi tapes, Happy Birthday. Olha só, bem na vibe de aniversário mesmo. Temos aqui, ó, três tamanhos mais fininhos. Uma bem fininha e uma de tamanho normal. Claro que depois no papel eu vou fazer o washi teste pra vocês verem. Mas eu já gostei pra caramba. Vou tirar essa notinha daqui pra vocês terem uma visão melhor. Tivemos lançamento! Ai, mentira que veio esse item! Olha só, Brasil, fita corretiva da Molin. Gente, corrigindo, socorro, é fita decorativa, não corretiva. Olha só, é uma fita decorada. Eu vi certo, mas falei errado. E a estampa dela, ó, tá aqui, tá vendo? É que ela vem no formato de fita corretiva mesmo. Mas aí eu acabei me confundindo na hora de falar pra vocês, socorro. E é uma super novidade. Tivemos outra novidade da Molin, que é o lápis de coração. Olha só, ele vem com essa pontinha aqui, ó, que é a parte de cima. E aqui é a parte de baixo. Esse lápis aqui, ó, ele tem um letrário dourado. E ele é muito legal. Tá rolando a maior polêmica de como apontar esse lápis. Eu achei sensacional, porque ele é super fácil de apontar, ao contrário do que a polêmica diria. Tivemos também, pra completar a nossa experiência sensorial, várias bolinhas, olha isso. Pra deixar tudo muito sensorial, que já é característica da Paper Heart Box. Vou deixar bem organizadinha aqui pra vocês. Tivemos este item, Deco Stickers. Ai, será que é um caderninho de sticker? Gente, se for, eu já vou surtar, porque, né... Olha isso. Ah, não, ó, é um caderninho de... de caderninho mesmo. Olha só. É que eu vi sticker aqui, ó, eu achei que era de adesivos. Mas, na verdade, é um caderninho muito bonitinho, por sinal. Com várias notinhas, ó. Tem esse detalhe, todo em tom de azul, com o degradê, a florzinha e o bombom. Muito fofo pra carregar pra lá e pra cá. Tipo de item que você coloca na bolsa. Tivemos mais um lançamento, Brasil, que é a cola glitter da Monin. Olha que linda que é essa princesa. Olha esse glitter, Brasil. Olha como brilha. Gente, ela é perfeita. Deixa eu ver se tem cheirinho. Não, não tem cheirinho, Brasil. É glitter, glitter, glitter. Deve ficar lindo no papel. Tipo de cola que eu quero que apareça. Que eu não quero mais truques pra esconder. Tivemos também este varalzinho, mini prendedor de decorados. Ó, ele vem aqui, um varalzinho de corda. E vários prendedores pra você ir colocando suas tagzinhas, colocando várias coisas. Eu tô pensando em montar um varal aqui no meu cantinho, com algumas fotos da minha família. Mas, ainda não pensei direitinho. Eu preciso ver um canto legal pra apropriar isso. Aqui veio o blister completo dessa marca-texto fenomenal, Brasil. Ela é uma marca-texto que vem assim, ó, em tons graduais. Ou seja, ela começa do mais claro pro mais escuro. Ah, o corpinho dela tem todo esse degradê que representa a própria cor. E aqui, ó, a ponta dela é bem chanfradinha, tá vendo? É uma marca-texto muito legal, num tom pastel muito fenomenal. E vem nessa embalagem super chiquérrima. Particularmente, tem sido uma das marca-textos que eu mais gosto de usar neste momento. E é um item que é difícil a gente encontrar aqui no Brasil. Então, eu já gostei que veio tudinho aqui pra gente. Notebook, olha só! Vamos ver este caderninho. Vem embaladinho. Vocês percebem como é uma caixa organizada? A gente percebe vários itens organizadíssíssimos. Olha só, vou tirar aqui o encarte, pra gente conseguir ver melhor. E, tcharam! Olha só! Folha em pólen, com espaço pra data. E várias folhas, olha. Bem grossinho, bem grossinho mesmo. Vários clipezinhos. E olha que clipezinho mais fofo, Brasil. Coração, moranguinho, coração de novo, maçãzinha e pizza. Acho que a minha favorita é de pizza, porque eu tô viciada numa pizza. Gente, eu amo comer mais algum taurino por aí. Porque aqui é assim, é papelaria, comida, dinheiro e outra coisa que eu não posso falar agora. Mas é sobre isso. Vamos seguir com o unboxing. Bom, aqui, olha isso! Veio um caderno perfeito, maravilhoso, de argola. Já vou abrir. Eu ia deixar ele assim no plástico, mas não faz sentido, né? A gente quer ver ele por dentro. Olha só, fui tentar ver a marca, também não achei. Mas vamos abrir. Ó, aqui tem... Não achei a marca. Mas vamos abrir pra gente ver que caderninho que é este, Brasil. Que eu ainda não conheço. Olha, tem uma capinha super linda, bem fofa, argola também. E aqui... Ai, é um planner! Olha só! É um planner com folha dupla, inclusive. Gente, olha que sensacional! Tem aqui, ó, o planejamento. E atrás, ó, tem todo um espaço quadriculado. Nossa, achei fenomenal! Várias semanas! Amo, 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 gente! Adoro o planner assim, ó, deitadinho. Acho bem mais legal e bem mais funcional. Não podia faltar uma caneta chiquetosa, que a Paper Heart Box sempre gosta de colocar nas edições de aniversário. Como que abre isso aqui? Assim. Eu que tava abrindo errado. Ó, essa aqui é a caneta de girar. É de girar? É de girar, gente! Onde que gira? Aham! Gira na pontinha, ó. Tá vendo? É 1.0. Ela vem nessa embalagem bem chiquetosa. Muito bonita. No Pentest eu vou mostrar ela melhor pra vocês. Porque por enquanto, ó, ela tá aqui, ó, nessa embalagem mega maravilhosa. Aqui, olha só este item, Brasil. Marcador Fine Liner da Kass. Veio o kit completo. Olha isso. Ele tem esse corpo triangular. Eu conheço esse marcador. E veio blisterzinho na ponta 0.4 com tampa. E olha só que lindo. Gente, maravilhoso. Olha a paleta de cores. Vou mostrar pra vocês aqui, que vai ser mais fácil pra ver, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ah, socorro! Como que faz pra tirar tudo, Brasil? Será que eu tenho que tirar tudo da embalagem? Ah, gente. Vou tirar tudo da embalagem, que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Não estou com paciência pra vocês perderem esse item. Ele é muito fenomenal. Então, a gente tem que ver tudo nos mínimos detalhes. Deixa eu ver se acabou. Acabou. São dez cores no total. E olha só. Marrom, rosa, um outro tom de rosa. Aqui temos o verde claro e o verde escuro. Azul claro, azul escuro. Vermelho, laranja e preto, que não pode faltar, né, Brasil? A cartela de adesivos também veio fenomenal e veio duas. Olha só, gente. Olha a cartela de adesivos, que linda! Tá perfeita. Inclusive, vocês também acompanham aqui no canal o unboxing do clube de adesivos da Cutipanda, que é uma papelaria parceira da Paper Heart Box. E pra encerrar a caixa, olha só, temos aqui um to-do-list apagável, olha só. É uma plaquinha de to-do-list pra você escrever e ir apagando conforme você vai reformando a sua lista de afazeres. Bom, vamos ver então a nossa visão total, olha só. Está assim, Brasil. E agora vamos pro pen-teste com frescurinha e resenha final. E vamos pen-testear por aqui. E como eu tô muito curiosa, eu vou começar pelas washi tapes, Brasil. Achei elas muito bonitinhas. Tem um fundinho super legal, bem clarinha, inclusive. Tá maravilhosa. Eu adorei que vieram vários tamanhos. Eu amo quando vem o blister completinho de washi tape, acho muito funcional. Fica muito legal pra fazer várias combinações. Preciso dizer pra vocês também, Brasil, que essa washi tape aqui, ela tem aquele acabamento fosco, tá? Então, você consegue retirar depois do papel, se você quiser, e também usar pra decoração. Sempre é importante a gente destacar isso, porque ela vai ter essas duas funções. Olha só que bonitinha. Ah, inclusive dá pra criar combinações entre elas. Vou testar agora os marcadores fineliner da Kass. Ó, começando aqui pela cor verde. É um verde bem intenso, estilo verde bandeira. Azul claro. Um azulzinho bem bacaninha também. O azul escuro. Vamos ver se dá diferença. Ó, tem bastante diferença. Um azul bem bique mesmo. A rosa, que eu acho que deve puxar pra um magenta, quase roxo. Eu diria que ela já é mais roxa do que rosa, mas eu gostei muito da tonalidade. A preta, que eu acho que vai ser minha cor favorita do Bliss, ela é bem pigmentada. A verde clara. O corpinho dela é muito confortável, gente. Um verde bem grama, hein? Gostei desse verde também. E como ele tem esse acabamento triangular, ele se encaixa perfeitamente na mão. Fica muito legal pra usar. Gostei do tom de marrom, que é um marrom bem chocolate. Aqui a laranja. Bem fortona também. O outro tom de rosa, que aí sim é um rosinha quase chicletinho. E aqui o vermelho pra finalizar esse blister. Bem forte também, o vermelho bem sangue. Olha só. Nenhuma delas vazou aqui pro outro lado. Interessante a gente pensar nisso também. Vou testar agora a nossa caneta chiquetosa, que eu quase apanhei pra abrir ela, pra usar. Olha só. Ela é azul. Ela é bem macia, mas eu acho que eu vou deixar ela aqui dentro, porque, né, eu sou dessas. Eu quero ter uma caneta chiquetosa pra chamar de minha. Então, ela vai ficar aqui na embalagem. Não me rele, não me toque, hein, caneta. Vamos testar agora as nossas marca-textos graduais. São quatro cores diferentes. E juntas elas formam um degradê. Opa! Olha eu arrancando a embalagem aqui. Mas não se preocupem que isso aqui você pode pôr de volta. Ou fazer como eu, ignorar total e retirar, porque fica bem mais fácil pra usar. Vou começar por essa clarinha, ó. Ela é bem clarinha mesmo. E ela tem uma ponta que imita o pincel, ó. Acho que vocês conseguem perceber que ela é flexível. Bem legal, hein? A textura dela é muito gostosa. Aqui, ó. A mais... A primeira mais escura. E essa outra aqui, que acho que vai puxar mais pra um rosa. Ah, não. Foi mais pro roxo, ó. Tá vendo? São cores bem pastéis, bem legais. E agora vamos pra nossa resenha final. Enquanto isso, a gente faz uma frescurinha. Bom, Brasil, o financeiro dessa caixa tá incrível. Quem gosta de clube de assinatura sabe que a Paper Heart Box sempre é muito recheada. E eu gosto muito dessa mistura entre o lançamento e o importado. Eu acho que quem busca papelaria, principalmente, assim, pessoas como eu que colecionam muita coisa, é muito legal, é muito interessante essa troca. É bem bacana pra gente poder aproveitar os materiais sem ficar com um monte de coisa parada. Então, essa combinação me agrada muito. Falando do ponto de vista em comparação com a anterior, essa daqui super é mais minha vibe. Então, assim, o vintage foi incrível, mas essa edição aqui eu gostei muito também. Achei ela perfeita. Ai, gente, olha essa fita decorativa, que linda. Eu não coloquei ela no pen test porque eu ia usar aqui na frescorinha pra vocês. Mas, olha, tá fenomenal, Brasil. Olha isso, que linda. Tá perfeita, 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 perfeita. O tema tá muito bem representado. Eu achei que realmente, assim, veio uma combinação do que é a Paper Heart Box. Inclusive, com a ideia do planner, de, de repente, você já anotar todos os possíveis aniversários, já anotar sua assinatura e tudo mais. A cartela de adesivo tá fenomenal. Difícil a gente pensar num item favorito, mas, assim, eu gamei nas washi tapes, achei elas muito maravilhosas. E eu achei também esse caderninho muito fofo. Achei ele bem funcional. Ah, adorei que teve lançamentos. E é isso, né, Brasil? A nossa frescorinha já tá pronta. Paper Heart Box arrasando, como sempre. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.